Agora já não tem mais jeito Sua mata é seus defeitos, não dá pra fugir Se eu tenho um milhão de motivos pra te conquistar Eu não vou desistir Você é frio, é calor, é febre de amor, saudade de paixão E eu sigo sempre rumo ao seu coração Pra ter o seu amor Eu viajei pelo seu mundo, me vi com seus olhos Descobri quem sou, ai, ai, ai Pra ter o seu amor Te pedi pra Deus de presente Pra me ver contente, ele te inventou Agora já não tem mais jeito Sua mata é seus defeitos, não dá pra fugir Se eu tenho um milhão de motivos pra te conquistar Eu não vou desistir Você é frio, é calor, é febre de amor, saudade de paixão Eu sigo sempre rumo ao seu coração Eu sigo sempre rumo ao seu coração Pra ter o seu amor Eu viajei pelo seu mundo, me vi com seus olhos Descobri quem sou, ai, ai, ai Pra ter o seu amor Te pedi pra Deus de presente Pra me ver contente, ele te inventou Pra ter o seu amor Pra ter o seu amor Eu viajei pelo seu mundo, me vi com seus olhos Descobri quem sou, ai, ai, ai Pra ter o seu amor Te pedi pra Deus de presente Pra me ver contente, ele te inventou Eu via contente, ele te enseñou Se ela liga, pra ter o seu amor Te pedi pra 68 que você te devem entender Me deixei pelo teu amor Se ela liga, eu via você Eu vou casar Obrigado.